Vocês não meusam aqui né? Eu vejo você lhe refei! Vocês são? AAAHH! E o que eu conheço? Meu Deus! Eu sou eu que eu peço da cofé! Eu não peço da cofé! Eu não peço da cofé! Eu não peço da cofé! Meu Deus! Que fecha pequena pipeta! Meu Deus do céu! Duas horas depois Amor, não me chamou Que trampada Matina Brutal Meu Deus do céu Moça Tá muito pesado Tá muito pesado Ora me dizem que tem De novo Meu Deus Meu amor Sonia Mica Ai